Lugar melhor em instituição Unicel Vibes, Cidade Blumenau, com a posição de André Luiz Pruch. Integrantes André no Baixo, Tombras Percussão, Arthur no Vocal, Sandro na Guitarra, Tiago Guitarra, André Silva Bateria com vocês, The Lumber Jacks. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá, somos o Lumber Jacks, nosso show de fé aí, espero que vocês gostem. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá, somos o Lumber Jacks, nosso show de fé aí, espero que vocês gostem. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá, somos o Lumber Jacks, nosso show de fé aí, espero que vocês gostem. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá, somos o Lumber Jacks, nosso show de fé aí, espero que vocês gostem. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá, somos o Lumber Jacks, nosso show de fé aí, espero que vocês gostem. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá, somos o Lumber Jacks, nosso show de fé aí, espero que vocês gostem. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Pessoal se divertindo, vamos lá, somos o Lumber Jacks, nosso show de fé aí, espero que vocês gostem. Boa noite rapazada, tudo certo por aí? Valeu rapazada, é um prazer enorme estar aqui. Boa sorte para todas as bandas seguintes, espero que vocês se divirtam, valeu.